e sejam bem-vindos ao canal física e meteorologista Rodrigo César se você ainda não é inscrito em nosso canal por favor se inscreva e mais uma previsão do modelo GFS vamos apresentar nesse vídeo os dados de entrada do modelo são de 7 de abril e o cenário para chuvas no Brasil tem validade no período entre 7 e 13 de abril do corrente ano 2023 os acumulados de chuvas são expressos em milímetros e apresentados aqui ao lado conforme previmos na primeira semana do mês de abril a região sul teve chuvas significativas em alguns locais isso porque na primeira metade do mês a oscilação antártica está negativa ao que permite uma entrada maior de apólar na região e consequentemente uma atuação mais efetiva de frentes frias a região sudeste será beneficiada também pela entrada dessas frentes frias entre os dias 7 e 13 com acumulados significativos no litoral paulista no rio de janeiro que deverão oscilar aqui especificamente entre 45 e 75 milímetros região do triângulo mineiro com acumulados de chuva que poderão variar entre 45 e 65 milímetros região de também acumulados que poderão variar entre 55 e 75 milímetros e nos demais localidades do estado os acumulados poderão variante 25 e 45 milímetros não estão descartados acumulados significativos de precipitação pluviométrica provocados por como os nimbos na forma de aglomerados de pequena dimensão horizontal que muitas vezes passam desapercebidos pelo modelo no entanto para a maioria das áreas a previsão do modelo deverá se confirmar estado do mato grosso também com alguns acumulados acumulados significativos que poderão chegar 75 milímetros e de uma forma geral variando aí entre 25 e 75 milímetros entre os dias 7 e 13 de abril para a região norte do Brasil acumulados significativos de chuva mesmo com a oscilação antártica estando neutra ao longo do mês de abril e também com a perspectiva de se manter neutra para o mês de maio lembrando que o norte da região norte do brasil e a costa norte do nordeste e o semiárea do setor norte do nordeste tem sua quadra chuvosa de fevereiro a maio então essas áreas ainda estão em suas respectivas estações chuvosas então a região norte tem acumulados significativos de chuva que poderão variar entre 45 e 85 milímetros e grande parte da região com acumulados significativos de chuva entre os dias 7 e 13 associados à atividade da zona de convergência intertropical o nordeste baia perspectiva e também o norte de minas de pouquíssima chuva entre os dias 7 e 13 de abril essas áreas não estão mais no seu período de estação chuvosa sul do piauí também sergipe alagoas e grande parte do território de pernambuco com pouca chuva com exceção o oeste do estado que poderá registrar chuvas entre 25 e 45 milímetros agora região central e oeste da paraíba todo o estado do rio grande do ceará principalmente o centro norte do ceará centro norte do piauí principalmente o maranhão com chuvas significativas que poderão variar entre 25 e até 115 milímetros e esse é o cenário de chufas por brasil entre os dias 7 e 13 de abril elaborado pelo modelo gfs do nsep da nua se você gostou dá um like compartilhe com mente que será importante para garantir o crescimento do nosso canal então